E aí pessoal esse aí é o M1W ou Mons Geek 1 Wireless é um modelo aí do Mons Geek novo né que saiu um tempo atrás aí eu comprei ele na pré-revenda né vocês estão vendo o material dele que vem com ele vem com tipo um adesivo vem com aquela protetora vem com esses acessórios vem com um cabo que é um cabo coil dele específico vem com switch puller, key puller vem com esse aí é o cabo dele que vocês podem ver né o cabo ele é muito bom emborrachado é um design próprio aqui tem a ponta banhada a ouro o removedor de switch né removedor de tecla e os estabilizadores de parafuso né e aqui são umas pecinhas né tipo as borrachinhas o dangle dele né o banco borrachinha estabilizador adesivo né para os estabilizadores aí o resto que vem na caixa é a caixa vazia mesmo manual manual bem grande cheio de explicação aí em chinês e inglês e aí o teclado em si né teclado em corpo de alumínio muito bonito cara as teclas dele são muito bonitas o degradê delas é muito bonito teclado é bem pesado também bastante pesado tem os detalhezinho amarelo do lado vamos ver como é que é depois que abre e as teclas dele são muito muito bonitas mesmo a pintura é muito bom acabamento muito bom da pintura só pega o dedo né a gordura do o dedo na verdade é o calor tá daí o fundo vem gravado a marca no fundo adesivinho bacana chapinha construção impecável as teclas são muito boas né da sub né e monoshot qualidade bem bem boa também achei elas lembram muito antes de Y é uma marca antiga de keycap cherry degradê de branco cinza claro para preto ao contrário do do da primeira versão desse M1 né nesse mongeek M1 e também é wireless né tem o dungle também e o wireless você liga ali naquele botãozinho embaixo da tecla do tab do caps lock perdão e ele tem todo aquele conjunto de cores ele é muito funcionamento dele é muito semelhante ao o acolo PC 75B Plus e o acolo 5075B Plus também eu já fiz já vi o canal e o funcionamento ele é muito semelhante né esses dois na questão de configuração ali de até o próprio software em si né apesar de que esse teclado também aceita o via né configuração via QMK não sei mas via aceita suíte dele é amarelo é a cor cream yellow muito boa suíte cara ele é excelente a suíte muito muito bom mesmo aí é onde o botãozinho dele liga o botão do tab do caps lock perdão com fundo e acho que é isso e aí e aí o 2000 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí